A Carolina estava-me aqui a dizer que isto de ler pelo papel é para criancinhas, não é? Então vai ler mesmo olhar para a câmera, a sério, não é? Então vamos lá. Na feira do livro de Lisboa, o dia também foi dedicado aos livros para crianças e apareceram alguns escritores conhecidos. Depois, lá segui direito ao meu escritório, enquanto caminhava, e ia pensando nos títulos que acabara de ler nas primeiras páginas dos jornais. Eu estou a achar que a feira do livro é muito giro e isto está a ser muito divertido. E porquê? Porque é dia da criança e a feira do livro é muito giro, há várias coisas para fazer. Que coisas? Podemos comprar livros, é o aniversário de Jerónimo Stilton. São 10 anos de publicações em Portugal. O herói infantil juvenil nasceu em Itália, mas já vendeu por cá mais de 1 milhão e 800 mil exemplares. Nesta década foram editados mais de 150 títulos, sempre com Stilton como protagonista. No dia da criança, os mais novos deram bola à leitura. Noutro pavilhão da feira, Robert Machamore, britânico, criou para os serviços secretos da rainha uma secção juvenil. Passa-se tudo nos livros. Em Portugal, vendeu cerca de 500 mil, mas a coleção Cherub ainda não tem um fim. Muitos desses livros todos têm uma moral que nós, no final, se conseguimos analisar o livro, podemos ver essa moral. É o suspense e a vontade de ler até ao fim. E quando estás no início, queres logo saber o que é que vai acontecer a seguir. A seguir, há mais Feira do Livro, até dia 14, no Parque Eduardo VII, com literatura para crianças e para aqueles que já o foram. Tchau.